Música Acho que agora os anéis estão com o preto Quero que eu tenho que levar isso mais rápido que a preta lá pra pintar Versão Brasileira Herbert Isch Música Você chegou ao seu destino Música 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 Negresco, você sabe o que é vilão? Hum, óbvio que eu sei, óbvio Vilão é uma vila grande, porque daí ele pode eu que sou burro Não, eu sou a anta magrinha Não é isso não, cara O vilão é uma pessoa ruim Uma pessoa má, entendeu? Tipo eu só, eu sou mau, ó Tu não vai falar nada mesmo não, cara Eu esperei a semana inteira Me preparei pra esse momento Pra você chegar e não falar nada Tô de boi, vilão Calma, 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 calma Não é por causa do sujeito burro Que eu vou estragar as minhas falas em super vilão Fica calmo, que agora eu vou revelar O meu plano maquiavélico Você sabe o que vai acontecer, Negresco, agora? Hum, claro que eu sei Mas como? Pegar aquele vira-lata-dog Porra, que eu tô cheio de fome Não, eu sou a anta idética Eu vou usar o poder dos anéis Pra pegar e ressuscitar os quests Pô, tô ligado já no bagulho Não Cala a boca e me ouve Eu te usei, Negresco Eu te usei Pra conseguir pegar os anéis Daquele maconheiro maluco Pra eu me tornar o ser mais poderoso do universo Sabe pra quê, Negresco? Pra conseguir abrir lojas de algodão doce Em todos os planetas Sem burocracia e sem impostos Inclusive em Marte Que é proibido Ah, tô ligado agora, né? Agora tu quer virar vilão no bagulho, né? Pô, Negresco Não acredito que agora que eu não fiz a minha risada maquiavélica Você se liga e dá a fala certa Mas tudo bem Eu vou me revelar agora mesmo Eu sou A ruptura do buraco novo A criatura perfeita da madrugada O príncipe dos perdidos O apocalipse em forma de pujão Diretamente do planeta H1N1 para o mundo Eu vos apresento a minha verdadeira forma Valmir Valmir Tanto nome legal pra escolher Escolhe Valmir Valmir é o nome do meu vizinho Valmir Eu vou te pedir Entendi É, esse bagulho é mesmo Seria mais interessante na verdade Se você chamasse o Oreo aqui, né? Pô, meu óculos quebrou, mano Tá lá no conserto Nossa, que droga, hein? Mas não muda de assunto não Sou tanto, mas nem burro Quero saber cadê os anel, pô Ou você é obrigado a te arrebentar Nos cinco minutinhos Você poderia até fazer cinco minutinhos comigo Se você pudesse mexer, né? Eu fiz jiu-jitsu Eu vou te dar logo Caraca, o que aconteceu com a minha carcaça? Ai, sintonizador paralisador XXT 2015 Comprado na LX Escondido no controle da net Eu implantei um chip em você Naquele dia que O seu pai me pediu pra te sequestrar Eu sabia que isso ia servir pra alguma coisa E olha lá qual foi Ah, fica quietinho, fica Bom Agora que não tem mais nada para me pedir Peraí que vem um papel de bala Agora que não tem mais nada para me pedir Eu vou continuar com o meu plano Você chegou ao seu destino Ah, então parece que tu contou o tempo a te dar a vitória, né meu cumpade Ah, eu não acredito que esses três patatas querem resolver alguma coisa comigo Ah, 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 ah Quem são os três patatas? É nóis, né animal? É nóis, né animal? Demorou? Tamo focado? Tamo combinado? Já, 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 demorou, demorou Tá, valeu, valeu Vamo lá Aí meu cumpade Quero saber aqui, meu irmão Quem é que tem três patatas aqui? Até porque é que nós somos quatro, né não? É só parado Eu negresco também Ah, ah, ah Primeiro de tudo Meu nome não é Epitáfra Eu estou na minha mais nova forma Eu me chamo Eu sou do O que você fez com o nosso sabiezinho bronzeado? Eu paralisei ele com o meu raio paralisante. E somente este controle consegue... Eita porra, o que é isso? Tá tremendo daqui, o negócio! Ô, dividir, gaceta! Por que tu não esperou o cara mesmo? Por que tu atirou? Foi mal, Marcelo. Minha mãe não me deu o meu remédio de ansiedade hoje. Porra, eu sabia que tá sem remédio, sabia que tá sem remédio. Não, tranquilo, tranquilo. Pelo menos a gente ficamos sabendo que o bagulho do controle remoto faz desparalisar o paralisante. É, isso aí mesmo, mané. Aí, vou lá pegar o controle remoto dele, Charles. Não, Jim, vai lá meu parceiro, vai contigo mesmo. Pode deixar, pode deixar. Ah, virou farinha, viado. Ô, 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 patrão. Pô, tu quer andar, hein? É, como é que eu vou descer? Tu quer escada? PPP. Vamos pela escada ali, pô, mano. A gente vai contigo também, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, Jim. Nandinho, o controle, pô. Ih, foi bom, patrão. Viu, hein? Agora vamos lá fazer o que tem que ser feito, tá ligado? É isso aí, é isso aí. Ah, Nibals. Tá parecendo um magro, meu viado. Que isso. Aí, Nandinho, Nandinho. Mora, aperta o botãozinho aí pro moleque que come. Fica descongelante, tá ligado? Demorou, patrão. Aperta o botão. Mas qual botão que eu vou apertar, patrão? Será essa porra veio com manual? Não, Nandinho. Então pensa em qualquer um, pô. Dá um ser pra trás, ser pra frente, um radug. Tá ligado? De repente... É, vou perder esse aqui. Que, Nandinho? Que isso, cara? Tá maluco, cara? Dá maluco aqui, ó. Pra ser remédio, ó. Olha, olha. A gente não pode perder essa oportunidade. Opa, peraí, peraí, peraí. Que eu já vi esse bagulho aqui nos outros bondes que eu participei, tá ligado? O diguidin, diguidin. Na moral, abaixa a arma no bagulho, tá ligado? Qual é o bagulho? Tá de trairagem com a galera? Que mané trairagem. A gente não pode perder a oportunidade de tirar foto zoeira com negresco, porra. Isso aí, meu filho, meu filho. Vamos, 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 vamos. Bota, bota, bota. Bota o bagulhozinho, bota o bagulhozinho. Bota o bagulhozinho, bota o bagulhozinho. Bota o bagulhozinho, bota o bagulhozinho. Bota o bagulhozinho, ô, Matheo. Bota o bagulhozinho, ô, Matheo. Bota o bagulhozinho, ô. Foi, 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 foi. Ai, minha senhora. Sorria, Beethoven. O que eu ia falar isso? Tem coisa de mentura. Mas aí, mas aí, galera, tá bom, né? Já deu, já, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tem frente, tem frente, tá bom. Ô, Nandinho, aperta o botão aí e descongela o moleque. Vou botar esse vermelho aqui que é flamenco, vai dar certo, ó. Os anéis, os anéis, cadê os anéis? E assim, vamos necessitar os quests já. Caralho. Que palhaço, o maluco vazou, mulher. Que que é isso, bagulho? Blocaço, né? É. Vamos lá ajudar o bagulho, então. Peraí, peraí, peraí. Alguém vai avisar que ele tá fantasiado? Não, não. Deixa a porra, galera. Vamos lá, vamos lá. Chegamos. Porra, Nandinho, bora? Não, tá vestindo o botão, porra. Tá vendo? Tá vendo? O bagulho é o seguinte, Negresco, olha só. A gente vamo fazer o bagulho aqui, mas tu não explicou pra galera aqui se vai rolar bagulho de explosão, se a gente vamo se ferir, mulher não? É, tem que falar. Calma, galera. Fica tranquilo. Fica meca. Não vai ter nada de explosão no bagulho, não, porra. Sem neurose. Demorou. Demorou, então. Só que como? O bagulho é com um precrado. Complicado? Complicado? É, pô. Eu tive que arrumar os anéis. A gente tem que reunir os anéis pra colocar debaixo da escada. Só isso? Só. Então o bagulho é mole, né? Só pegar os anéis aí e fazer os bagulho, né não? É. Cadê os anéis? Eu não tô com você, Renan. Ah, não é Cris, não é moral, não é Cris. Eu tô com um bando de anicéfalo mesmo. Porra, vocês deixaram esse bagulho no galpão? Não é possível. Não, porra. Eu fiquei rouco pra cá de cu. Por que eu fiquei te chamando? Pega os anéis, né, Greg? Não, é que é bom o galho já, né, Greg? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É raio desumano. Oi, fala aí. Qual é, meu tio? Papo tá dado? Meu tio, porra. Esse bagulho, deixa eu te falar, meu parceiro. Olha só, tô precisando de um help teu. Não é pra levar ninguém, não. Relaxa. Se liga só. Tem como tu passa lá no galpão, mano, pra pegar uns anéis pra mim? Aquele galpão, porra. Eu sempre peço pra tu pegar anéis pra mim, porra. Tá maluco? Demorou, é. Derrou a 13, esse bagulho. Já é. Demorou, tamo te esperando aqui então. Valeu. Abraço. Tchau. Agora é sim, salvando, né? E aí, pratão? E aí, pratão? E aí, pratão? Daqui a pouco o Mildinho tá aí, meu parceiro. Tá maluco. Caralho! 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 Aqui é rapidez primeiro não dá, porra. Esse bagulho. Cadê o Zanel? O Zanel? É. Mas deixa me dizer que eu vou te dar bola. Caralho! Eu comei aqui no gogó. Me comei na gogó. Para! Acho que estão tentando passar melhor. Ah não, jogou o coberfil. Jogou o coberfil dessa porra. Bate um pouco aqui nas minhas costas. Dá-lhe uma muca, dá-lhe uma muca. Caralho, gostei de ouro, viado. Morra. Aí, na moral, mandou bem, mandou bem, meu parceiro. Valeu, Miltinho. Porra, tu é um cara considerável mesmo. É, você é sinistro mesmo, viado. Não adianta lá que depois eu passo no ponto pra te pagar. Valeu. Caralho! Caralho! Meu parceiro, os anel todos tá aí. Ai! Ele não fez isso. Vem com... Fá tua amarrada aí, meu parceiro. Qué amarrada? Cê? Ai, besta? Nga! Ah. Siê, ihô. Uoam. Wado. Baby. Bebe! Espaço! 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 Marçora! Garanda! É o último! Eu me estoura! Eu me tire! Espaço! Estou... Estou começando a sentir a luz penetrando em mim! Estou sentindo o poder! Para, cara! É só a luz do sol que está enfrentindo no olhar e batendo na tua cara, porra! Quer me assustar, viado? Estou ligado, meu irmão! É performance! Estou assustando geral, meu cumpadi! Não foi não, mano! Ai, te daria o papo, meu irmão! Você vai tomar uma cumpa e não deu certo não, mané! Aí, cadê? Esse aí deve ser anel de camelô, meu parceiro! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Ah, meu irmão! Esse bagulho mesmo! Aí, pratão! Já sei, já sei! Como é que é? Tive uma ideia! Teu cospe, então, neguinho! Mas como? Preciso de vinte e quanto! Vinte malagueta? Vinte mingauzinhos! A gente tem que ver quem tem, de repente, né? Ah, não! Quem deve ter, né? Ah, qual é, galera? Pô, foi vinte e quanto que minha mãe me deu pra comprar essa colher, porra! Ô, Negresco, aperta o botãozinho da persuasão aqui, vai! Um... 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 E... Toma! Esse aqui não ia se mancar! Tem que ser humilde, né? Fica o mínimo! Eu só quero que o irmãozinho Squash... Ressuscita! Fica o que é? Filho, mano, mano! Qual é, foi Não, meu parceiro. O bagulho não voltou não, hein. Squash? Squash? Ô, Squash? Squash não era, irmãozinho. O Squash voltou! O Squash voltou! Squash também com saudade do irmãozinho na igreja, irmãozinho. Caraca, velho, que felicidade. Ô, parou esse bagulho de abraceta aí, meu parceiro. Pode voltar, pode voltar. Oi, Bratão. O Squash precisa saber o resumão do que tá acontecendo aqui no bagulho, tá ligado? Pra ele ficar ciente já, né não? O que tá acontecendo, irmãozinho? O bagulho foi aquilo mesmo, pratão. Ó, me reuni em todos os anelos do poder, tá ligado? Que o Epitácio me pediu, pá. Porra, só que ele acabou me desnovando. Fez uma emboscada pra mim, sacou? Me deixou paralítico. Porra. Só porque ele queria ser o dono do planeta. Mas se não fosse, eu digo, ih, tivesse explodido ele. O Squash não estaria aí, revivido, pô. Esse bagulho mesmo aí, Squash, tá ligado, né? Quem é Epitácio, irmãozinho? Valmi, pô. O nome dele é Valmi, né, Valmi? É, pô. Valmi, 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 pô. O androide Valmi tá no planeta, irmãozinho? Tava, pô. O Dig Dig explodiu ele. Então a verdadeira guerra está prestes a começar, irmãozinho. E como assim, Squash? Irmãozinho, o androide Valmi foi construído pelos três ETs mais fortes do universo. Os famosos três T's. O Washington, o Wellington e o Marley, irmãozinho. Pô, tanto nome pra ET e ficou escolhendo isso, cara. É, aí me quebra. Irmãozinhos, se vocês destruíram mesmo o androide Valmi, os três T's já devem estar vindo pro planeta Terra buscar vingança, irmãozinhos. Mãe, isso aí é mole pra gente, pô. Vai, toma, se for lá eles que nem a gente fez com os testes e splash, pô. Isso aí é mole pra você. Não vai fazer como? Cinco minutinhos na mão mesmo, sem perder a amizade. Isso não der certo, ó. Tem. Toma de porrada aqui na Pikachu Fly 0808. Isso aí, cara. Essa parada eu quero ver a verdade aí dentro, irmão. Bad vibe, irmãozinhos. Os três T's são imunes a Star Pikachu Fly 0808. Caralho, na moral mesmo, dá o papo. É melhor a gente sair saindo. Tarde demais, irmãozinho. Eles acabaram de chegar. Ah, mantém, mantém a base, mantém a base. Olha só quem andou estudando sobre a gente. O famoso Scratch. Pera que seus estudos não vai nos impedir. É isso aí. Ah, vocês todos vão virar pura cósmica. Ah, nós vamos vingar a morte da nossa criação, o robô Falmi. Irmãozinhos, cadê o capacete que vocês usam pra filtrar o oxigênio? Já que o oxigênio é um gás fatal pra raça de vocês. Ih, caralho! Tá sabendo disso? Ah, sim, não. Caralho, esquecemos disso, galera. Sim, não. Morrer em três, dois, um. Ai, tô tendo uma parada cajulha respiratória. Acho que eu tô morrendo, gente. Vou morrer, tô derretendo, ó. Tô derretendo. Ih. Caralho, ô Scratch. Porra, o maluco mais pica do universo morre assim, parceiro? Exatamente, irmãozinho. Eles eram os mais fortes do universo. Mas também os mais burros. Mais burro que eu, Scratch? Coralho, mano, eu gosto muito de gerar o oxigênio. Esquatch tem que partir, irmãozinho. Escoche ficou muito tempo fora, tem muitos produtos para criar ainda, e mais uma vez, obrigado irmãozinhos, Escoche está partindo. O maluco ralou na velocidade que eu nem vi viado. O papo é doido. O papo é doido. O papo é doido. Agora é que você não põe esses bagulho aí, nós vai poder voltar para a nossa vida normal, né? O papo é doido. Acabou esse bagulho, meu irmão, Odisseu e Tirói, tá ligado? Agora a gente vamos voltar para os nossos crimes, na moral, de alta periculosidade mesmo, demorou? E aí você toca com saudade, mano, namorou. É grito meu, Bratão, vem com essa ideia mesmo de como? De psicólogo? Que periquiloso. Pruriculoso. Tá parado. Eu tô aprendendo, mano, eu tô aprendendo as palavras. Aí, Landinho. Oi. Ninguém vai avisar que ele tá fantasiado mesmo, não? Não. Deixa aí. Deixa, né? Deixa aqui. Bora. Bora.